Música Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem E meus amigos, estamos começando mais um vídeo no canal Já vai deixando aquele like que sempre ajuda muito na divulgação do vídeo E se inscrevam no canal ativando o sininho E vamos começar os temas desse vídeo de hoje falando sobre o Wurz Ele que hoje apareceu lá no seu canal treinando com um atleta open O Johan Praddles lá da Espanha E mais uma vez o Wurz fez uma elevação lateral sentado com 50kg de cada lado meus amigos Ele que já tinha feito isso uma vez né Algumas semanas atrás com essa carga E agora novamente apareceu fazendo essa elevação lateral com 50kg de cada lado Mostrando que está virando algo rotineiro na sua rotina de treinos Rapaziada, na opinião de vocês, no quesito treinamento Vocês acham que o Wurz atualmente está mais forte que Ramondino e Sebum? Deixem aí suas opiniões nos comentários E eu falo rapaziada, abram o olho com o Wurz esse ano Nesse vídeo também ele apareceu mostrando suas pernas né Que estão gigantes e muito bem condicionadas Sinceramente eu confesso que eu estou ansioso Para ver essa nova versão que o Wurz vai apresentar no Olympia Vocês acham que nesse Olympia ele pode dar mais trabalho para o Ramon? Comentem aí suas opiniões e vamos continuando com os temas de hoje Falando sobre o Ramon Hoje o Dino apareceu lá no seu canal no Youtube Fazendo um treinão de pernas com o Rafael Brandão Acho que é um dos poucos treinos que nós já vimos o Ramon fazer com o Brandão Inclusive deve ser o primeiro treino de pernas que eles fazem juntos Pelo menos eu não lembro de outro de cabeça O vídeo em si no canal do Ramon não mostrou muita coisa Foi bem focado apenas no treino mesmo Com o Pacho e o Brandão motivando o Dino E o que é legal de ver é que o Ramon aos poucos Vem conseguindo equilibrar seus treinos com atletas Open de alto nível Nos últimos tempos ele vem sempre treinando ali com o Horse E agora aguentando um leg day com o Rafael Brandão Que é considerado por muitos como o dono das pernas mais diferenciadas da Open aqui no Brasil Mas enfim rapaziada Depois se vocês quiserem ver esse treino completo Acessem lá no canal do Ramon Ainda sobre atletas da Classic Physique Agora vamos falar do Ruff Diesel O Ruff que hoje mais cedo postou esse vídeo em seu Instagram Mostrando seu shape e mandando algumas poses Na legenda o Ruff Diesel deixou ali uma mensagem motivacional E no finalzinho deu algumas dicas sobre como melhorar a rotina de poses para atletas Ele que nos últimos meses vem se dedicando bastante nessa área de coach de poses também Então nós já sabemos aí que quando o Ruff Diesel se aposentar dos palcos Ele vai focar muito mais nessa sua área aí Ser um treinador de atletas e também ser um bom cônjuge de poses Que é algo que ele faz com maestria Mas fisicamente falando né Além desse vídeo saíram em algumas páginas gringas aí Como a Suleose Essas novas fotos de atualização do shape do Ruff Que foram postadas por um treinador dele Na legenda eles falaram aí que não é uma atualização tão recente assim do Ruff Mas que com ela dá pra ter uma ideia da condição física do atleta Que ele promete apresentar no Legion Sports Fest Que vai ser sua próxima competição Eles comentaram que o Ruff nunca ficou tão seco com esse peso atual dele E que ele terá aí cerca de 6 semanas para secar até a próxima competição Onde tentará a vaga para o Olympia Tá aí um atleta que eu tô muito curioso para ver competindo Ainda mais depois de toda essa mudança da regra da Kleski Onde dependendo da sua medição de altura O Ruff pode chegar até 5kg mais pesado Do que ele pôde bater no Olympia do ano passado Mas e aí rapaziada Quais são as suas expectativas para Terrence Ruffin Daqui até o Olympia 2023? Ele vai ganhar o Legends E pode brigar quem sabe no Top 3 do Olympia novamente? Comentem aí Amigos, vocês querem concorrer a uma viagem com tudo pago para o Mr. Olympia E poder conviver com Ramondino, Kaique Pro, Renato Cariani E várias outras feras da Max Titânio lá nos Estados Unidos? Na compra deste pack promocional Com pré-treino Horus e uma creatina Vocês terão 5 vezes mais chances de serem sorteados nesta promoção Entretanto, qualquer compra no site da Max Titânio Vale um ponto para este sorteio Então, se estiverem precisando de creatina, whey protein, pré-treino e qualquer outro produto Dá uma conferida no site da Max Titânio Lembrando que todos os produtos tem descontos especial Com cupom de desconto BBN Antes de finalizar a compra E vocês precisam cadastrar a compra no site promoçãomaxtitânio.com.br Depois de comprar O link para o site da Max e para o site da promoção Vão estar aqui na descrição do vídeo Tamo junto rapaziada E bora continuar os temas do vídeo de hoje Agora voltando a falar sobre atletas brasileiros Bora falar desse post que o Felipe Moraes fez hoje em seu Instagram Mandando aí o seu retorno aos treinos Após alguns dias afastados dos treinos Em uma semana de Delo O atleta voltou fazendo um supino inclinado no Smith Com 220 quilos Ou seja, 110 quilos de cada lado O Moraes na legenda também comentou Que agora eles vão dar o início ao pré-contest de fato Restando aí 11 semanas para o Mr. Olympia E finalizou dizendo que há muito trabalho pela frente Além deste vídeo fazendo esse supinão pesado O Moraes deixou outro vídeo fazendo um desenvolvimento com 180 quilos E alguns outros vídeos fazendo remadas para as costas Para quem não sabe O Moraes é adepto ao treino full body faz um tempo já Então ele treina uma boa quantidade de grupamentos musculares por dia Enfim meus amigos Vamos ficar de olho nas próximas atualizações do Felipe Moraes E comentem aí Quais são as suas expectativas para o futuro deste monstro Será que veremos ele subir posições do Olympia em relação ao ano passado Quando ele foi top 8 do mundo Comentem aí Quem também apareceu fazendo força hoje Foi o próprio coach do Felipe Moraes O Mr. Sizen Que postou em seu perfil esse agachamento rack Com nada mais nada menos que 11 placas de cada lado Para 8 repetições Totalizando 440 quilos no total nesse exercício Isso é claro se as anilhas forem de 20 quilos Mas algumas podem ser até demais O Sizen mostrando mais uma vez Que além de treinador Ele pratica o que ele passa para os seus atletas também E mesmo não sendo um bodybuilder Nem um powerlifter O cara treina absurdamente pesado E merece muito respeito no cenário E aí rapaziada Você tem coragem de comentar O peso máximo que você já fez aí No agachamento rack Se tiver Deixem aí nos comentários Rapaziada E bora finalizar os temas do vídeo de hoje Falando sobre o aldeio Jorlan Vieira Que mostrou seu físico em um post lá no Instagram Ele que recentemente completou aí 40 anos de idade E na legenda até brincou dizendo Que o titio tá um O Jorlan falou em um Monster Cat recentemente Que está planejando sim competir ainda este ano Ou no ano que vem Mas não só pelo gosto de competir em busca do título Mas porque ele ama posar E isso é algo que ele nunca quer deixar de fazer Lembrando vocês que o Jorlan é um atleta 212 profissional E no ano passado até fez uma competição lá na Argentina Onde pegou um top 4 na 212 Pro Não tem nada estabelecido para vermos o Jorlan nos palcos este ano Ou no ano que vem Mas é sempre bacana ver o aldeio em preparação Principalmente as motivações que ele passa para os outros atletas Bora ficar de olho e ver se realmente isso vai acontecer Mas é isso aí rapaziada Por hoje é só Esperamos que vocês tenham curtido o vídeo Já vai deixando aquele like Que sempre ajuda muito na divulgação Se inscrevendo no canal Ativando o sininho Para sempre receber nossos próximos vídeos E comente aí também Suas críticas Sugestões E é claro Suas opiniões sobre o vídeo Tamo junto rapaziada Um forte abraço a todos vocês Valeu Falou E fui Tchau